A Cofada veio buscar espolhos. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmerecer o sacrifício do meu pai? Vidente doida, não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edmund? Burgred? Eila? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me curvar a você. Você ousa se intrometer? Vai ser espolada como sou. Vadia impiedosa. Volte às trás, Sanya! Otanka! 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 Atrás, trás! Você foi bem, guerreira. Durou bastante. Mas agora não vou me segurar. Se tiver que tomar seus olhos, o farei. Otanka! Otanka! Para trás! Levante! Atrás, levantem! Vapores! De sempre faz alguém se multiplicar. Sou uma... E muitos. Que etnona é essa? O que é isso? O que é isso? O espírito te atormenta a distância.